Ah, gente, a emoção tomou conta de alunos e professores no retorno às salas de aula de forma presencial na PUC Minas. Nosso repórter Vinícius Andrade acompanhou esse momento especial. Vamos ver? A universidade precisou se adaptar. Álcool em gel em vários cantos, orientações dos protocolos de segurança e sinalizações para evitar aglomerações. Todos os cuidados tomados para um retorno seguro. Ana Maria é professora da PUC Minas há quase 40 anos. E apesar de toda a experiência, a retomada das aulas presenciais fez com que ela voltasse no tempo. Foi simplesmente, assim, emocionante. Depois de dois anos, me preparei, parecia que era a primeira aula que eu ia dar. Eu me preparei toda, cheguei cedo, montei meu equipamento. Ao ver cada aluno entrando dentro de sala e que eu desejei boas-vindas de uma forma muito calorosa. Significa muito, porque além de ajudar muito no aprendizado, você estar tendo contato direto com aquilo que você está estudando, é muito bom para você criar vivência com as pessoas que você... No caso, eu estou conhecendo, né? Mas com aquelas pessoas que você quer ter próximo, você criar memórias, laços. E eu acho... Eu estou muito grata por estar tendo essa oportunidade. Então, é muito gratificante. Apesar da pandemia ainda estar atuando aí muito, né? Todas as precauções, o distanciamento. Mas é... O cotidiano, a rotina volta, o contato com os alunos, direto com o professor. É muito importante para o conhecimento pessoal, conhecimento da área. Eu acho muito que abrange muita coisa. Para garantir mais segurança à comunidade acadêmica, foi elaborado um protocolo específico para o retorno às aulas, disponível no site pucminas.br, que reúne as orientações necessárias para que o retorno ao regime presencial siga as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde pública e reforçadas pelo Comitê de Monitoramento à Covid-19 da Universidade. A Universidade elaborou protocolos muito criteriosos que estão disponibilizados no seu site. Esses protocolos, eles trazem uma série de questões importantes. Eu gostaria de destacar aqui três. O uso de máscara de forma adequada em todos os ambientes da Universidade, o distanciamento físico e a higienização das mãos. A Universidade, ela tem um criterioso sistema de vigilância epidemiológica. A porta de entrada desse sistema é um aplicativo no qual o aluno, o professor ou funcionário responde a três perguntas. Uma vez que essas perguntas são respondidas, o sistema de vigilância epidemiológica pode tomar medidas necessárias para a contenção de casos com potencial de transmissão. Todos os professores estão deixando bem claro para a gente o que deve ser feito, o que deve ser seguido, álcool em gel por toda a instituição. E, é, está bem seguro, na minha opinião, sim. Esse retorno nosso deu um gás que parece que eu estou iniciando minha carreira docente. Foi muito bom. Ai, gente, que momento gostoso. Esperamos tanto por isso. Você viu por meio da reportagem que tudo foi preparado com muito cuidado. E agora eu converso com o professor Martinho Campolina Rabê Rebelo, que estava lá. Martinho Campolina Rabê Rebelo Horta. Ele é diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC-Minas e membro do Comitê de Monitoramento do Coronavírus da Universidade. Conversa com a gente sobre esse momento tão especial. Professor, bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui conosco presencial. Bom dia. Para mim, que é uma alegria muito grande estar representando a PUC-Minas aqui na TV Horizonte. E a gente vem assistindo a essa professora falando desse carinho, dessa alegria. Eu estava falando com você que eu passei na porta, vi a faixa escrita lá, de volta para o aconchego. E voltar para a faculdade é de volta para o aconchego? Sim. Aprender a conviver é um dos quatro pilares da educação para o século XXI, segundo a Unesco. E esse encontro, ele é muito importante também na presencialidade. A PUC-Minas, ela permaneceu de forma muito segura no remoto durante quase que os dois últimos anos. Foi uma das primeiras universidades do país a entrar no regime remoto. Mas ela entende que agora o momento epidemiológico é importante. Ela entende que não há impedimento do poder público e os protocolos estão muito bem elaborados para que esse retorno ocorra com muita segurança. Isso que eu ia perguntar. Sobre as adaptações que foram feitas e os protocolos. Os protocolos vêm sendo concebidos há muito tempo. A saúde retornou na universidade com as suas práticas ainda em 2020, com protocolos muito complexos, inclusive muito bem elaborados e elogiados pelo poder público. Esse retorno agora, ele também traz protocolos importantes que estão colocados pela universidade num guia de retorno presencial. Mas como eu coloquei na reportagem, tem três pontos que são fundamentais. O uso de máscara em todos os ambientes da universidade, o distanciamento físico e a higienização das mãos. Tem um ponto importante também que é a nossa vigilância epidemiológica. Quando o aluno, o professor ou o funcionário, ele se dirige à universidade ou ao campo de estágio, ele preenche um aplicativo com três perguntas muito importantes. E muitas vezes uma resposta sim a qualquer uma das perguntas é uma vedação à entrada no ambiente para a segurança de todos. E esse aluno recebe uma ligação da nossa equipe de vigilância epidemiológica para poder apurar essa situação e para, se necessário, estabelecer um período de isolamento ou de quarentena. Esse aplicativo, todos os alunos têm acesso a ele e precisam de entrar? Sim. Os alunos, professores e funcionários, todos que estão em atividades presenciais têm acesso ao aplicativo. Aham, bacana. Tem coisa moderna, né, professor? E assim, apesar de ter essa interface digital por trás desse aplicativo, tem uma grande equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros funcionários trabalhando nessa vigilância epidemiológica. Qual que é o objetivo da vigilância epidemiológica? É você detectar tempestivamente casos com potencial de transmissão no ambiente da universidade e realizar as devidas medidas de contenção. E a gente vem fazendo isso desde 2020. E como eu lhe disse, a saúde retornou presencialmente em 2020. O resultado está aí, né, vem fazendo e está colhendo os frutos agora de uma resposta desse cuidado, né, professor? Sim. E eu gostaria de destacar também a alegria. A professora Ana Maria, na reportagem, minha querida amiga do Departamento de Odontologia, colocou muito bem. Alegria dos professores em retornar, alegria dos alunos, dos funcionários, porque a universidade é a nossa casa e esse convívio é muito importante para nós. É verdade, é muito importante. Alegria de retornar para o aconchego mesmo, literalmente. Professor, a pandemia ainda continua. A gente percebe um movimento de pessoas que não querem se vacinar. como lidar com essa questão da vacinação, daqueles que não querem vacinar, como lidar com isso? Acho que o primeiro ponto que a gente deve colocar, e aproveitando esse espaço aqui, é que vacinas salvam vidas. E isso, na história do mundo, tem sido colocado de forma muito clara. E a vacinação contra a Covid-19 é muito importante para a minha proteção, para a sua proteção e para a proteção da comunidade. A gente viu, com essa nova variante aí, que a reação foi bem mais branda daquelas pessoas que foram contaminadas, né? A vacina tem salvado vidas no mundo e no nosso país. Então, a universidade, ela vem trabalhando com a sua comunidade para que essa vacinação ocorra. Ela vem educando, orientando, que é o nosso papel. Inclusive, nós estamos fazendo um censo vacinal com todos os alunos que estão retornando presencialmente. Na última sexta-feira, a gente já tinha dados desse censo e mais de 28 mil respondentes, mais de 96% já tinham tomado pelo menos duas doses ou a dose única da vacina. É claro que cabe a nós também orientar e conscientizar aqueles que não têm a vacinação completa. Com certeza. Porque aí protege todo mundo, né? Protege todo mundo. Professor, sobre esse ensino, continua híbrido ou voltou 100% presencial? Todas as disciplinas que curricularmente estavam colocadas como presenciais retornaram. Que maravilha! 100%? Sim. Mas é importante que... E é bom que a gente coloque isso. A universidade aprendeu muito nesses dois anos de remoto. Todos nós, né? Todos nós. E nós temos também disciplinas que são online. Somente? Sim. Online síncronas, que são ao vivo, ou online assíncronas, que são pré-gravadas. Que você pode assistir em qualquer horário. Sim. E que são curriculares. Sim. Então, tudo que era presencial curricular retornou. Mas, em muitos cursos, nós temos esse momento da online síncrona e da online assíncrona. O uso de tecnologias de informação e comunicação na educação veio para ficar. Com certeza. E é maravilhoso. Te falo porque eu estava fazendo uma pós-graduação na minha idade e estava fazendo em remoto para assistir a hora que eu quisesse assistir. que tinha aula, assim, de encontro com o professor. Mas, para a gente, é um conforto muito grande isso. Sim. Sim. São ferramentas muito importantes. A presencialidade é muito importante. Sem dúvida. Ela é muito importante. Mas, quando a gente associa a presencialidade com a possibilidade de você ter também o ensino online síncrono, o ensino online assíncrono e com toda a qualidade que caracteriza o ensino na PUC Minas, a gente realmente consegue avançar muito bem nessa nossa missão, que é a educação. Ai, que coisa linda. Essa missão é linda demais. Como que foi a chegada dos alunos? Principalmente os calouros, né? Os que acabaram de passar o vestibular. Eu tenho recepcionado os calouros no meu instituto e todos os diretores têm feito isso. Acabei de retornar da PUC, vim da PUC para cá e conversando com os calouros e conversando também com os veteranos, mas especialmente os calouros, você vê o brilho no olhar de quem está chegando no momento de iniciar a universidade. E nos veteranos a gente vê também essa alegria de voltar para aquele local que é o seu aconchego, que é a sua casa. E tem veterano que passou no vestibular e está indo pela primeira vez já. Sim. Ou um ano passado, ano retrasado, quando começou. Há alunos que estão há mais de um ano cursando a universidade, dependendo do curso que fazem e que estão indo aos espaços físicos da PUC, que são belíssimos, pela primeira vez. Isso para nós é uma alegria muito grande, recebê-los e ter essa convivência interpessoal, esse olho no olho, essa possibilidade de, por enquanto, não abraçar, porque a gente não pode, mas de com o olhar abraçar esses alunos. É verdade, o olhar fala tanto, né, professor? Não necessariamente precisa abraçar, mas olhar o olhar carinhoso. Eu pergunto para o senhor, para os funcionários, professores que são funcionários também, o que representa, depois desses dois anos, desse vazio, ficar dentro de casa, esse vazio, muitas pessoas lutaram contra a depressão, o ter que conviver dentro de casa, que as pessoas não tinham nem esse hábito. Como é que está sendo a adaptação de voltar assim, tirando a alegria, o aconchego, mas o adaptar-se? É um novo recomeço, é um recomeço, né, e assim, trabalhar em home office foi muito importante durante a fase mais aguda da pandemia, a universidade nos proporcionou isso, de forma muito tranquila, e também nos proporcionou apoio nesse momento também de estar em home office, de estar trabalhando com tranquilidade. Agora, esse retorno, ele é feito com cuidado, com muito acolhimento, com muito diálogo, com muito carinho, e os funcionários e professores têm sentido isso, né, que a universidade, na sua missão, caminha nesse sentido de acolher a todos, né, nesse momento que é de reaprender. Eu estou indo agora para a PUC Minas em Contagem, para dar uma aula no curso de medicina, onde é professor, e depois de dois anos, quase dois anos, vou dar minha primeira aula presencial na universidade, né, durante muito tempo no remoto, mas estou muito feliz em poder reencontrar meus alunos na presencialidade também. Verdade. Então, é, nesses dois anos, né, no conforto da casa, arrumando só daqui para cima, daqui para baixo, os professores falavam que era de cama de pijama, mas de que mais o senhor sentiu falta nesse vazio, tirando a convivência com os alunos? O que mais faltou? Eu senti muita falta de ver a universidade viva, com as pessoas circulando dentro da universidade, como a gente está vendo agora. Eu senti muita falta disso, isso me emocionou muito. A PUC colocou até um vídeo muito bonito no Instagram, mostrando o coração que pulsa da universidade. A universidade não parou. Ela continuou desempenhando a sua missão, ela continuou fazendo o que ela tem que fazer. porém, numa outra modalidade. Lembrando que na saúde as nossas clínicas continuaram, nossa assistência continuou. Mas eu senti muita falta de encontrar essa comunidade universitária nos corredores da universidade, com todo o cuidado, mas mostrando essa universidade viva, que pulsa e que está muito feliz em retornar agora. Ah, que maravilha, professor. De tudo que nós falamos aqui, tem alguma coisa, caso a gente não tenha falado, que o senhor gostaria de acrescentar? Ou suas considerações finais? O que eu gostaria de pedir a toda a comunidade, e isso tem sido colocado muito claramente, é o cuidado. O cuidado com cada um, o cuidado com o próximo, o cuidado com a comunidade. Então, a gente realmente seguir os protocolos. Nós vivemos um momento epidemiológico que é melhor do que o que a gente viu no começo de fevereiro, mas que sim, ainda preocupa. A pandemia não acabou. A gente tem que tomar os cuidados. Então, esse cuidado conosco e com o próximo. E também a gente, sempre quando tem oportunidade, colocar, seja para a nossa comunidade ou para o seu telespectador, vacine-se. Vacina salva vidas. Vacina salva vidas. Professor, enquanto você falava, chegou uma última pergunta aqui no chat. A pessoa pergunta, o que podemos esperar de agora em diante? Olha, eu espero na educação, e eu vejo isso e vivo isso. Eu acho que a educação, ela passou por um momento muito difícil de uma adaptação ao uso de tecnologias, de informação e comunicação, que já estavam presentes. Devo lembrar que a PUC Minas Virtual existe desde 1999. Sim. Mas nós tivemos um momento de remoto que foi de muita aprendizagem. E eu acho que na educação a gente sai desse momento com uma formação muito boa no uso dessas tecnologias para a educação. de forma adequada, ponderada, na medida certa, aonde tem que ocorrer. E então eu vejo uma universidade muito melhor agora do que no início da pandemia, porque nós aprendemos muito com o remoto também. Todos nós aprendemos tanto com esse remoto, né? Lidar com o Teams, com as plataformas, entrar em sala de aula, desligar o áudio, tanta coisa que a gente teve que aprender, né, professor? Eu estava conversando, por exemplo, com os alunos caloros do novo curso de farmácia da PUC Minas. A gente com alegria está com o novo curso de farmácia. E colocando para eles, olha, no último período do curso de vocês, onde vocês vão estar fazendo estágios na indústria, muitas vezes fora de Belo Horizonte, nós programamos apenas disciplinas online síncronas ou assíncronas, para que você, fora de Minas Gerais ou fora de Belo Horizonte, cumprindo o seu estágio numa indústria, possa também estar presente dentro da universidade por meio desse online. Então, é assim que a gente aprende. E a universidade aprendeu muito. Que bacana, né, professor? Professor, muito obrigada. Obrigada por ter parado o seu tempo tão corrido. Vim cá falar com a gente presencial. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, a nova, que venha agora esse presencial e que perdure, né? E que tudo que a gente tenha aprendido nesses dois anos, que a gente coloque em prática. Eu que lhe agradeço. Falar em nome dessa universidade é sempre uma responsabilidade muito grande. Verdade, verdade. Que bom. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui.